Há pouco falamos da nota premiada e agora nós vamos falar aí desse mês de dezembro. Logo, logo já é Natal, falta poucos dias para o Natal. E a tradicional campanha do Papai Noel dos Correios foi mantida aqui em Mato Grosso do Sul. Essa ação é aqueles que os padrinhos adotam as cartinhas, levam os presentes até os Correios e depois são entregues às criançadas, inclusive com a presença do Papai Noel. Isso em outros anos, porque agora em 2020 a campanha acontece, mas de uma forma diferente. E a repórter Kelly Martins é quem vai nos explicar como será essa ação neste ano de 2020. Kelly, conta pra gente. Pois é, Israel, esse ano a campanha será totalmente online, totalmente virtual. As cartinhas são enviadas por meio de um blog criado pelos Correios. Quem tem interesse de adotar essas cartinhas também, de ser um padrinho, tem que fazer o cadastramento por meio desse blog. Muita gente estava acostumada, Israel, a vir até as agências dos Correios nos anos anteriores, escolher uma cartinha, olhar aquelas tradicionais pastas com centenas de pedidos. Mas neste ano, por conta da Covid-19, por conta da pandemia, a ação está um pouco diferente para evitar a aglomeração. Mas, Israel, é muito fácil participar, viu? Basta a pessoa interessada, tanto em ser um padrinho, como também enviar uma cartinha, acessar o link blognoel.correios.com.br. Vou repetir, viu? Blognoel.correios.com.br. Lá, há informações sobre a campanha, sobre como doar. Empresas também podem fazer esse cadastramento e atender os pedidos das crianças. Eu conversei com a coordenadora da ação aqui em Mato Grosso do Sul, a Olga Martinez, e ela falou, ela explicou como está a campanha em todo o estado e também aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar um trecho. Para enviar sua carta ou para adotar uma cartinha, basta entrar no blog. blog.correios.com.br. barra Papai Nó dos Correios. Acessar a área adequada, se for enviar uma cartinha, tem lá um botão enviar cartas. Se for adotar cartas, tem um botão adotar cartas. E nesse ambiente, tanto padrinhos quanto as crianças poderão participar do Papai Nóel dos Correios em 2020. Para enviar a cartinha, é necessário que a criança escreva uma carta de manuscrita, não pode ser pela internet, tem que escrever a cartinha de próprio punho. Se a criança não escreve, ela pode desenhar e um adulto pode escrever o nome completo dela na carta e o pedido. E aí, entra em envio de cartas, faz o cadastro da criança com o nome completo, o endereço, o CEP. Tira uma foto da carta e envia a imagem para a internet. Aí, deixa com a gente que a gente vai fazer chegar no Papai Noel. Para adotar a cartinha, o padrinho precisa se cadastrar no nosso sistema e aí escolher uma carta dentro da cidade participante. E aí, em Três Lagoas, a gente tem a expectativa que pelo menos 50% das crianças que participaram no ano passado, elas possam participar também. E nesse ano que tem sido delicado para muitas famílias, mais de 300 cartinhas já foram enviadas ao Papai Noel dos Correios. Mas sabe quantas foram adotadas até agora na campanha aqui em Três Lagoas? Apenas 20. Um número bem abaixo, claro, se comparado aos anos anteriores. Então, você que tem interesse, quer doar um presente, quer se tornar um padrinho, uma madrinha, acesse o blog dos Correios. Eu vou repetir então, que é o blognoel.correios.com.br Lá há todas as informações sobre a campanha e também como fazer o cadastramento. Os presentes devem ser entregues aqui na Agência dos Correios em Três Lagoas, que fica na área central, na rua Paranaíba, até o dia 14 de dezembro. E é claro, Israel, que eu não iria ficar de fora dessa. Já estou selecionando algumas cartinhas a pedido, tão singelo, mas que pode alegrar o coração de uma criança. Então, aproveite a campanha e adote uma cartinha.